5h32, pessoal da rádio tá de volta, vou aproveitar que estamos todos unidos aí nas plataformas pra jogar o próximo tema aqui do nosso debate. O deputado federal Ricardo Salles, que inclusive é relator também da CPI e do MST, criticou o posicionamento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sobre um provável nome pra disputar a Prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. Costa Neto disse que o partido não tem um nome com potencial e o candidato deveria ser de centro. Aí, Salles foi até as redes sociais pra rebater o que disse Valdemar da Costa Neto, então acompanha aqui comigo. E aí eu vou chamar bem entre aspas, tá? Porque o pessoal da rádio também precisa ouvir, aí não vai ler. Centro é o cacete, entre aspas. Precisamos de direita, de lei e ordem, de tolerância zero contra a corrupção, drogas, máfias, esquemas de centrão, compadril, PCC, etc. Chega em caixa alta. Ninguém aguenta mais essa zona. Deputado Federal Ricardo Salles usando, então, toda uma verborragia para fazer essa publicação, aí criticando Valdemar da Costa Neto. Vamos ver também o que publicou Valdemar Costa Neto sobre isso? E aí, por conta disso, ó. Sobre candidato à Prefeitura de São Paulo, não temos um candidato com potencial. Estamos estudando ainda. Vamos construir a candidatura de centro. Já não é novidade que a relação começou a ficar estremecida quando houve ali um apoio de Jair Bolsonaro a Ricardo Nunes, a despeito de Ricardo Salles que estava ali no partido esperando para ser apoiado ou para tentar entrar como concorrente à Prefeitura de São Paulo, algo que não rolou. E aí, a crítica veio ali. Alangani? Eu concordo. Aliás, eu... Concorda com quem? Eu concordo com o Ricardo Salles, com a essência aí do que ele falou. A cidade está abandonada. Tivemos aí um prefeito falecido, infelizmente, o Bruno Covas. Foi uma candidatura, foi uma gestão mais ao centro e mesmo agora o Ricardo Nunes e a cidade está completamente abandonada. A gente vê Cracolândia, a cidade está completamente esburacada, violência aumentou. Tudo bem que isso é problema da polícia, do Estado, mas a Prefeitura pode agir de alguma maneira com a iluminação de praças públicas, de rua. A guarda municipal. A guarda municipal também, perfeito, segredo. A cidade está suja. Então, me parece que essas gestões mais ao centro que está tendo agora, que teve com o Bruno Covas e que teve também com o Fernando Haddad, que embora seja de esquerda, mas é uma esquerda mais moderada, mais ao centro, ele se encaixaria perfeitamente dentro de um PSDB, não deu certo. A cidade está abandonada. O que precisa mesmo é o que o Salles falou. Como que você vê essa publicação de Ricardo Salles em Fábio Piperno e essas farpas trocadas aí pelas redes sociais com o presidente do PL? Bom, primeiro que o cotovelo dele, os cotovelos dele devem estar ardendo muito, né? Agora, eu diria para você... Está com dor de cotovelo? Nossa, até porque foi estandeado, né? E veja, o que está acontecendo, esse movimento do Valdemar da Costa Neto tem muito a ver com o que a gente disse várias vezes aqui. É um movimento do PL na direção de se aproximar, sim, do centro, da centro-direita, recuperar esse espaço e vai cada vez mais confinando o grupo extremista do partido. Na verdade, o PL hoje são dois partidos. O extremismo bolsonarista e um partido de centro-direita. E qual lado deve vencer nessa história? Eu acho que vai ser o lado do Costa Neto, porque, afinal de contas, ele tem a caneta. Ele é o presidente do partido, aliás, o nome histórico do partido. Seja isso bom ou não, enfim... Ou seja, aquilo que ele disse que quem dá a resposta final é Bolsonaro foi só no discurso. Claro que sim. Ele não pode abrir... Ele não quer abrir mão... Veja, ele quer tudo. Ele não quer abrir mão desse eleitorado, mas ele também não quer se apoiar em um nome que agrade esse público. Ele quer, na verdade, o Ricardo Nunes. Por quê? Porque ele quer voltar a se aproximar da direita soft. Gustavo Segret. Você sabe que tem três tipos de candidatura. O outro proclamado, Ricardo Salles. O que surge das pesquisas, provavelmente o Nunes. E aquele que, por decantação, como não tem um candidato competente, ou que possa ser competitivo, o partido coloca ele nesse lugar. Ainda é muito cedo para definir quem será o melhor candidato. Estamos falando daqui a um ano e um pouquinho até mais para essas eleições. Mas fica muito claro que posição está cada um nesse complexo de três possibilidades. O único que está faltando é por decantação. Ou seja, esse aqui não vai concorrer, não temos quem colocar. E aí aparecem figuras como Bolsonaro ou como outros que são empurradores de votação, de eleitores, que digam, ó, meu voto é para esse. Mesmo que esse não seja candidato, começa a subir nas pesquisas. Mas o que todos os partidos querem é ganhar. E para ganhar tem que ter um competidor de fuste. Bom, aí aparece Ricardo Nunes, que se... Salles, que se colocou, e o Nunes, que está agora ocupando esse lugar. Que não é do partido. Então, aí essa é a dúvida. Mas falta muito. Para mim, falta muito ainda. Eu quero trazer de novo a publicação aqui do Ricardo Salles para a gente analisar um pouquinho mais. Podem colocar para mim, por favor. Precisamos de direita, de lei e ordem, de tolerância a zero contra a corrupção, drogas, máfias. Ninguém aguenta mais essa zona. A gente viu recentemente o Valdemar da Costa Neto chamando o Yuri do Paredão e falando, senta aqui, querido. Vamos conversar aqui um pouquinho. Você está extrapolando demais aí. Mas é que ele fez o L e tal, elogiou o governo Lula, tudo bem. Agora, nesse caso aqui, o Ricardo Salles também está usando um discurso bastante agressivo ali para fazer essa crítica à decisão de Valdemar da Costa Neto. Isso também pode render uma chamadinha para entrar na sala e conversar ali rapidinho, hein, Alan Gani? Pode ser uma conversa, mas nada que resulte na expulsão. Porque aí ele não está jogando contra o partido. Pelo menos o Partido Liberal, PL, tem se vendido como um partido de direita, colocando aí o Jair Bolsonaro como o seu principal garoto propaganda. A gente sabe que, na prática, o PL não é bem esse tipo de partido. E aí eu concordo com o Piperdo, até acrescentando, não é que há duas alas dentro do PL. Você tem o PL, a parte que apoia o Bolsonaro, você tem uma parte que estaria mais centro-direita e você tem uma outra parte que é fisiológica, que vai para onde está a verba, para onde está a dinheiro, como foi o histórico do PL. Vamos lembrar que o PL já foi apoiador do governo Lula, inclusive na época do Mensalão. Então, é um partido aí que tem este problema porque você tem alas muito diferentes dentro de um mesmo partido. Eu poderia até dizer que tem alas de centro-esquerda, centro-direita, Bolsonaro dentro do mesmo partido. Piperno. Pera lá. Opa! Alas de centro-esquerda no PL. O PL, peraí, peraí. Piperno, o PL lá atrás não apoiou, não apoiou. Você pega, o Valdemar da Costa Neto, ele é um crítico das privatizações. Ele diz o seguinte, o Fernando Henrique vendeu o país. Por acaso, alguém que é crítico de privatização é alguém de direito? Não é. Piperno. O Valdemar da Costa Neto já falou o Fernando Henrique. Piperno, está correndo o risco do pessoal chamar o Valdemar da Costa Neto para ser presidente do partido depois dessa. Aí eu vou mais longe. Cinco anos atrás, Bolsonaro, por exemplo, era contra a privatização da Petrobras. Bolsonaro seria alguém de esquerda? É óbvio que não. Mas ele foi mudando ao longo do tempo. Foi migrando. Foi migrando. Mas aí que você tem a diferença, tem uma diferença política ideológica e outro viés econômico. Então, o Lula mesmo era de esquerda com viés nos primeiros governos liberais. A política dele foi liberal. Mas continua, desculpa. Não, o PL é um partido de direita, mas ele tem uma ala mais próxima dos moderados, de centro e tal, e tem os extremistas bolsonaristas. É isso. Sempre tem. E vai ter que... E você acha que Valdemar vai chamar Salles para um bate-papo? Não, de jeito nenhum. Não é muito do modo desoperante dele, não. Sempre tem o político melancia, né? É verde por fora, mas por dentro o coraçãozinho é vermelho.